Morreu hoje, aos 70 anos de idade, o ex-deputado federal e líder do movimento negro, Luiz Alberto Santos. O velório está acontecendo no Palácio da Aclamação. Quem está lá é a repórter Tayane Barros. Tayane, o enterro vai ser amanhã. Boa noite. Boa noite, Pablo, e a todos que nos assistem. O corpo do Luiz Alberto será sepultado amanhã, às 3 horas da tarde, no cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, aqui em Salvador. Luiz Alberto morreu aos 70 anos na manhã desta quarta-feira, vítima de um infarto. Segundo informações da família, ele passou mal durante a madrugada e foi levado para a unidade de saúde em Lauro de Freitas, mas infelizmente não resistiu. Amigos e familiares estão prestando as homenagens a Luiz Alberto durante o velório que está sendo realizado aqui, no Palácio da Aclamação, e é aberto ao público até às 10 horas da noite. Luiz Alberto foi deputado federal em 2001 e 2015. Atualmente, ele ocupava o cargo de assessor da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Governo da Bahia. Luiz Alberto dedicou a sua vida pela justiça, igualdade e pelos direitos dos trabalhadores, deixando um legado nas áreas de cultura, meio ambiente, direitos humanos e igualdade racial. Ele, que era natural do Quilombo, Baixa do Guaí e Maragujip, no Recôncavo da Bahia, é um histórico militante do movimento negro brasileiro. E por causa da morte de Luiz Alberto, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, decretou luto por três dias. Eu volto com você, Pablo. Obrigado, Tayhane. O político estava trabalhando normalmente e na última sexta-feira chegou a participar de uma conferência do PT em Brasília. Obrigado, Tayhane.